Fala rapaziada boa galera, estamos aqui hoje aqui na seva aqui galera, mas antes quero convidar vocês a participar da rifa, o link da rifa está aí no comentário, fixado na descrição a rifa aí da da visão noturna galera, então o ganhador escolhe o valor da visão, ou a visão e tem o segundo lugar do zentano pix, estamos aqui galera, vamos vir aqui esse dia e noite galera, nem postei o vídeo que não deu muito resultado, o cachorro acolhe para cima, acolhe para cima galera e ficou longe, eu cheguei lá, eles pegam, eles estavam rasgando, os cachorros estavam caindo, um para um lado e um para outro, só tinha o cheiro da gambá, eles pegaram a gambá, a gambá mijou eles e eles soltaram, estamos aqui na seva, foi bem perto da seva, vocês aqui cultuam a depressa e tem um tempo movimentando a seva aqui ó, tem carreira para ali ó, estamos aqui para nós ferramos isso aqui também galera, porque tem cara uma rede ali, aquele pau tá muito fino, tô achando muito fino, vou fazer um garoto cheio para uma rede aí, ferramenta aqui ó, alicate, facão, facão, foice para trabalhar, cabo de aço, cabo de aço aí também, a comida para a seva, que a gente vai organizar aqui galera, mas antes que eu vou estar mostrando aqui para vocês, é, como é que tá a seva aí ó, para vocês verem esses pontinhos aí ó, é muito pisado, tem uma lambu bem ali, quando eu cheguei e voou, uma lambuzona da grandona, pé roxa, tem que trocar água também, tá aí o copo de vacuar, vai fazer o meu primeiro, fazer o negócio, depois fazer a parte aí, olha o jeito que tá aí ó, moído mesmo, não dá para entender de que é, vai dizendo as de cutia, tem muito pó, mas, tem que bater daqui também ó, Oi ó, o bicho vem dali ó, tá bom, aqui tá o sal, salzinho aqui galera, tem um salzinho aqui ó, água, comida, comida tá caro, tá caro coisa, mandio de autonomia, acabou, isso aí galera, já já a gente volta aí, vamos ver o que vai dar aqui, rapaziada, volto aqui com vocês galera, deu um trabalho danado aqui galera, na corretei, fez cair daqui de cima, lá de cima, lá e sair rebolando aqui, da arranha a barriga, o cabo de astorou aqui ó, deu certo a corda mesmo né, a gente vai dar uma arrelha ali em cima, dragazinha aí galera, vou dar uma marrom ajeitada, acabei de abastecer a selva aqui, acabei de abastecer a selva aqui galera, com água na selva ali, água na garrafa, meio, mandioca, saltar lá ó, e vamos ver o que vai render aí né galera, a próxima esperada vai ser aí, agora como eu pisei aqui galera, vou passar um ou dois linhas né, porque como eu pisei aqui, a gente tá bem aqui o saco, eu pisei aqui, e bateu muito aqui a tarzinha, cheguei aqui foi, cheguei aqui ó, era hora de colher agora, comeu, bateu aqui muito, tive que tirar um pau grosso aqui pra, colocar pra, de fixação ó, esse pau aqui ó, um birro grosso, tirei com a foice minha, aí, esse é um jeito de armar, agora é só, organizado direito, pra vim fazer a colheita, o rolambo daí, se vim parece que tá boa, as outras cores não vêm aqui batendo, as outras cores não aparecem não, como acontece essas outras coisas, o rolambo já tava aqui né, olha certo, pra trazer dentro de lanterna, esse aqui né, desenrovar cedo né, foi possível, vai daqui pra lá rapidinho, e isso aí galera, pra quem perguntar aí, sobre as serviços a beleza galera, sobre a carabinha de pressão, que não estão tanto, cadê a carabinha, olha lá, a carabinha a gente tá esperando chegar né, aguardando a carabinha chegar, que a gente fizer uma compra, porque ela já deu com a rifa, que nós fizemos, da carabinha, e tem, é isso aí, e, a Isabelê galera, esse ano não deu, serve pra ninguém, em decorrência de muita chuva galera, esse ano, porque o inverno, daqui terminei abril e maio né, esse ano tornou em junho, que Isabelê é igual pombinha, porque as árvores que dão, semente no final do inverno, se tiver chovando, elas não dão semente, então, se não tem semente, não tem Isabelê, que a Isabelê só vem, é igual pombinha, ainda tem a temporada né, cantando os frutos na caatinga lá, lá aqui não, mas lá, aí dá, e como mais choveu muito, os frutos perderam a carga, não vieram pra cá, estão em outra banda, muito distante, sem acesso humano, mais ou menos, pra chegar até lá, tem que ser, no núcleo da caatinga, dos 800, no equipe terra, terra do governar, dá pra uns 10 dias, pra chegar, com mais caminhando no mar, até chegar no núcleo, delas mesmas, por isso que, esse ano foi, morreu cara, mas isso aí, até a próxima, Deus quiser, forte abraço a todos, Deus abençoe, muito obrigado.